E nos formos, eu sempre vou eu ficar com o vento Que ganhe o seu reino para esta verdade Que ganha uma grande alma, gigante Que brilhe a sua glória, que a sua glória Todo o homem que é da vaca do Que a tua vontade em nós permaneça Que ganha com terra toda injustiça Que o julgamento também é vencer O dom e o amor que há em mim, mas é justiça, Deus vai fazer justiça, é o tempo da justiça, é o tempo da justiça de Deus. Justiça, Deus vai fazer justiça, é o tempo da justiça, é o tempo da justiça de Deus. Justiça, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer justiça, é o tempo da justiça de Deus. Perdi a cabeça, mas ele não se rende, a mão não adianta até depois, o que martelo não vai se dobrar. Cai alguma linha diante de Deus, Davi é pequeno mas de rúlula que ele ser, mas se dá em cair contra Deus quiser pecar. A justiça de Deus a ele vai tão irritar A justiça fala que a maldita não vai ganhar A maldita não for o povo mal de julgar Não é justiça pra ver a noiva Porque a justiça de Deus vai triunfar E nem até o rei não pareça a verdade Que quer a máscara da falsidade Que nem a glória quer ser da hora Todo o altar que está apagado Que a tua vontade em nós permaneça E caia com terra toda a justiça Que o julgamento não venha vencer O nome e o amor que há em mim e você Justiça, Deus vai fazer justiça É o tempo da justiça É o tempo da justiça de Deus É o tempo da justiça Deus vai fazer justiça É o tempo da justiça de Deus É o tempo da justiça de Deus Justiça Tchau, tchau.